Sempre do pé primeiro, depois da mão. Mantendo, moça, mantendo. Isso, vamos junto, ó. Por mais um dedo no acelerador. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? 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 Partiu? O pé foi onde? Aqui mesmo? Isso, deixa o meu amigo sentar. Isso, agora você pode encostar o quadril nele, ó. Pode um pouquinho mais pra frente. Isso, um joelho bem tido. Lembra? Segura aqui nessa primeira barra, no sentido do meu amigo. Tá, moça? Ó, vem cá. Vamos lá? E agora vai lá? Vamos lá. Tá fumando já. Vira pra frente. Sobe aqui, ó Quando você entrar aqui, entra com mais dedo, não só a ponta do dedo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos lá. 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 A partir de agora vai ter muita subida. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL